A situação, principalmente a mudança de postura no segundo tempo, o Lima já disse que o time deu uma branca no canal do Diniz, né? E ele consertou que estava errado. E além de tudo, o especialista não perder, atrapalhou um pouco a vida do mau rival, né? Que precisava demais desta vitória, né? Não, é, o Diniz foi um cara que a gente fez um primeiro tempo não com aquilo que a gente vem produzindo durante os jogos, né? Então ele deu uma cobracinha a gente, mas é normal de jogo também, sempre acontece essas coisas de futebol. E sobre ter atrapalhado eles, a gente entrou para ganhar o jogo, para a gente subir também na tabela. Logo depois da Libertadores é normal, às vezes todo mundo fala que relaxa, mas a gente entrou hoje para ganhar o jogo, como no Sul. Então a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro para dar a vida se preparando para o Mundial. Mas o que vocês estão fazendo, Martina, para justamente evitar esse relaxamento, né? Claro que tem compromisso ético com o Campeonato Brasileiro, né? Com prova de agência ou outro, os títulos estão disponíveis no título, então vocês têm que entrar a sério. Mas também existe aquele receio de não se machucar pensando no Mundial de clubes. Como é que vocês estão trabalhando isso aí para não deixar uma coisa atrapalhar agora? Não, o Diniz sempre conversa muito com a gente. Fala que essa questão de se machucar aí é quando o cara não está afim de jogar, está sem alegria. Então sempre quando ele coloca a gente em campo, ele fala, ó, joga com alegria, que ninguém vai se machucar. E é um cara que passa total confiança para nós. E a gente tem o Brasileiro, a gente sabe que é muito difícil. Então é assim, uns jogos importantes e uma preparação para a gente. Você falou que ele deu uma bronca no intervalo. Não precisou nem do intervalo, porque na parada técnica do primeiro tempo, que aí a gente pode ver, ele estava completamente pistola, assim. O que ele falou para vocês? O que ele pediu para vocês, Michel? Não, a gente não estava conseguindo fazer um grande primeiro tempo, a gente sofreu um pouco ali. Mas depois, quando ele chegou no intervalo, ele pediu para a gente ter mais agressividade, mais coragem. E eu acho que foi isso que o time teve. Ele pediu para a gente ficar muito junto também, se ajudar. Então acho que isso foi diferencial. A gente esteve junto, a gente teve coragem, personalidade. E foi na hora que a gente fez um grande segundo tempo. Patinelli, como é para vocês, no elenco, trabalhar com esse nível de cobrança que o Fernando exige? Mesmo que depois de ganhar uma final continental, tem que ir jogo a jogo forte, 100%. Como é que é isso para vocês? Não, o Fernando é um cara que é um grande vencedor. E ele falou uma coisa para a gente hoje que é verdade. Depois de uma conquista, ou você abaixa ou você sobe. Então ele falou para a gente, a gente tem que subir de nível 5. Vai ser normal, todo mundo, depois de uma grande conquista, vai criar mais expectativa ainda. Então a gente tem que elevar mais ainda o Sarrafo. E é um cara que sempre está ali cobrando a gente, tirando o máximo do jogador. Marti, hoje a gente viu você se desdobrando ali na lateral esquerda praticamente. No primeiro tempo, você jogou praticamente a lateral, cobrindo ali o espaço do Marcelo. O Marcelo com muita liberdade para ir lá para frente, para flutuar. Como é que foi para você, não que você já não tenha feito, você fez esse movimento em alguns jogos, porque o Marcelo tem essa liberdade, mas ficou um pouco mais complicado pelo fato de você praticamente ter ficado o primeiro tempo todo ali e o time acabou também, com a sua ausência no meio de campo, cedendo um pouco mais de espaço para o Flamengo? Foi uma coisa treinada, que a gente treinou na semana. O Marcelo tem um pouquinho mais de liberdade e eu acabava cobrindo um pouquinho ali o lado. A gente não estava conseguindo empurrar o time deles para baixo, então aí acabou, ficou mais complicado. Ficou um jogo lá, ficar assim. Mas depois do segundo tempo, o Diniz acertou o nosso time e a gente conseguiu empurrar o time deles para baixo. Você se sente bem fazendo essa função para você? Tranquilo fazer o lateral ali? Não, ali é tranquilo. A gente treina em várias posições, terminei o jogo de zagueiro. Então todo mundo sempre treina em várias posições, então é tranquilo. Obrigado aí. Valeu, Marcelo. Valeu, valeu.